Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 14 e 15 Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele, que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente fica se perguntando por que esse detalhe que aqui na Bíblia de Jerusalém, talvez na sua tradução, também esteja em destaque. Ou seja, com o título próprio e separado dos outros versículos na organização de subtítulos da Bíblia. Por que que foi tão importante isso? Tem gente que faz piada com isso, né? Por causa da questão de ser sogra, né? De Pedro. Mas Jesus a cura. Jesus a cura. Jesus leva muito a sério essa cura. Aqui no Evangelho de São Marcos, ele também narra isso. E aqui ele está narrando da seguinte maneira. E logo ao sair da sinagoga, foi a casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Aqui também, essa palavra, né? Palavra da salvação. Bom, o que que isso tem de diferente, né? Tem alguns detalhes. Primeiro detalhe, né? Jesus não estava sozinho. Tiago, João e André, assim como Simão, estavam lá. Ou seja, tinham mais discípulos que puderam ver, né? Tocar nessa realidade de Jesus, curando a sogra de Pedro. Mas há um outro detalhe que agora me chama a atenção. E isso porque eu ouvi de um sacerdote, nesses dias, em poucos dias, né? Que muda um pouco a nossa visão com relação a essa cura que Jesus faz. E o que é que esse sacerdote disse? Ele lembrou, né? Ele revela que para viver o sabate, o sábado, né? Guardar o sábado. Existe todo um ritual entre os judeus. E esse ritual começa com o acender das velas. No entanto, o acender das velas é responsabilidade da mulher que é anfitriã da casa. Ao que tudo indica, com isso, por causa da tradução do evangelho de São Marcos, Jesus saía da sinagoga, então isso sugere que seja um sábado. Porque o sábado era o dia em que os judeus iam para ouvir a palavra de Deus na sinagoga. Então, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Pedro. Na narração de São Marcos, diz que todo mundo foi e apontou, olha aqui, ó. E ela está com febre. Mas não só porque ela era parente, mas principalmente para que eles pudessem celebrar o sabate. Para que eles pudessem fazer o culto a Deus conforme a lei prescrevia. conforme o ensinamento que eles receberam dos seus pais. Para prestar o culto a Deus no dia de sábado. O culto da oração, daquela refeição que era oferecida. Mas tudo começava com o acender das luzes da casa. As luzes da vela. Então, a sogra de Pedro era a anfitriã. Mas Pedro tinha uma esposa, sim, mas ela não era a anfitriã. A anfitriã era a mãe dela. Então, era dela o direito de acender as velas. Só que ela estava de cama doente, com febre. Ela não podia acender as velas. Olha que detalhe importante, bonito. E Jesus vai e cura. E assim que ela é curada, ela se pôs a servir. Bom, aqui é mais uma imaginação, diante daquilo que é informação que eu recebi, né? Do padre, do que uma informação. Ou seja, era dia de sábado realmente, ela estava de cama, e era realmente por causa disso. Veja, e isso não é nenhum problema de nós imaginarmos algo dessa forma que enriquece a nossa visão, porque é uma cultura diferente da nossa cultura hoje. Sendo por esse motivo, o motivo do shabat, ou por qualquer outro motivo, a atitude desta mulher é a atitude que nós devemos ter também quando formos curados. Quando recebermos alguma graça da parte de Deus, aquela saúde recuperada, a visão, né? O voltar a caminhar, o perdão dos pecados, né? Um emprego que você recebeu, né? Uma proposta, alguma graça, qualquer que seja ela, ela deve ser revertida de nossa parte para servir a Deus, de alguma maneira. Jesus estava na casa dela. E ela se pôs a servir Jesus. Claro, servindo a Jesus, tinha todo mundo junto. Nós também, um dia encontrados por Jesus, lá na nossa miséria, lá no nosso pecado, lá na nossa fraqueza, lá na nossa depressão, não sei o que você passou, e o que Jesus fez por você, mas tendo feito isso, tendo recuperado a saúde, a sua saúde, a sua vitalidade, deve se converter para o serviço a Deus. Vamos anotar no nosso diário? Não tem promessa, não tem ordem, não tem princípio eterno, mas qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar em prática isso na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, você já viu, né? Quanta gente acompanha aqui o Diário Espiritual, você também pode acompanhar, mas mais do que acompanhar, é crescer conosco, ser fiel ao seu estudo bíblico, e fazer essa experiência diariamente. Isso é o que você precisa fazer com a gente, ao começar esse trajeto, porque assim funciona o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Você está convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o like também, porque o seu like evangeliza. Aqui na descrição do vídeo você encontra tudo o que precisa saber para fazer conosco esse estudo. Tem as playlists e tudo mais. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. João Marcos 0 2 2 3 2 Abib diverse 2